Não importa o sol quente nem as horas a fio de caminhada, a 25 de março uma das principais ruas de comércio popular de São Paulo sempre atrai muitos consumidores. E na hora de pagar tem quem prefira o cartão de crédito. Pra você andar com dinheiro hoje é meio, né? E o cartão de crédito você depois sabe que você gastou. Mas também há quem não abre mão do dinheiro pra pechinchar. Chora mais, tem mais desconto. Seja qual for o meio de pagamento, tem novidades que fazem parte das medidas apresentadas pelo governo pra estimular a economia. As máquinas de cartão vão ter de ser compatíveis com todas as bandeiras, evitando gasto com diversos aparelhos. O prazo pro lojista receber o pagamento feito no cartão de crédito vai diminuir. Hoje demora no mínimo 30 dias, o que aumenta também os juros pro consumidor. Além disso, vai ser regularizada a prática informal de preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. Assim, o mesmo produto pode ter o valor alterado se o pagamento for feito com dinheiro, cheque, boleto, cartões de débito e crédito e assim por diante. A dona Nilva paga no dinheiro pra manter tudo sob controle. Quem puder comprar vista é melhor ainda, né? Ter mais um descontinho, dois reais, três reais, eu acho que vale a pena. Já a Dafne usa bastante o cartão de crédito e acha importante ter opção de desconto de acordo com a forma de pagamento. Ah, vou ter que juntar dinheiro pra pagar, né? Em dinheiro mesmo, vivo, pra conseguir o desconto. Acho que isso pode demorar mais um pouco. O cartão de crédito dá essa liberdade de você comprar na hora. A expectativa é que as medidas reduzam o custo dos lojistas e ampliem a margem de benefícios pros consumidores, como descontos, por exemplo. O prazo pra começarem a valer é 24 de março do ano que vem. Isso tudo é bem-vindo pra economia girar mais rápido, né? Isso aí sempre tem ajudando o nosso consumidor, tá? Então a medida é liberalizante, ela tem um conceito bom e o efeito dela é aumentar a concorrência entre cartão de crédito e meios à vista, que vai fazer com que um cartão de crédito melhore suas condições pro lojista e esse repasse condições melhores pro consumidor. Eu acho que o consumidor ganha, o lojista ganha, o mercado ganha.